A indicação de leitura de hoje é de um romance que traz um tema que todos nós lembramos muito bem e que também, por mais trágico que fosse na época, foi o motivo desse canal ter sido criado. Sim, estamos falando da pandemia de covid-19. Então, sem mais delongas, vem comigo, porque eu tenho que contar uma história pra você. Olá, eu sou Bárbara Seibel, uma leitora que já passou por esse vírus duas vezes, mas claro, sem complicações. A pandemia de covid-19 mudou o nosso modo de conviver, nos lembrou da nossa fragilidade, inventou novas necessidades, nos separou, fechou as fronteiras e as portas das nossas casas e, em casos extremos, também levou embora a vida de muitas pessoas que amamos. Bem, confesso que essa leitura não foi das mais fáceis pra mim, e vocês vão entender o porquê ao longo desse vídeo. Mas, antes de mais nada, convido você a curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos como esse. Agora sim, vem comigo que nós precisamos conhecer esse enredo. Queria que você estivesse aqui, da autora Jodi Picou, narra a vida de Diana, que está indo exatamente como ela havia planejado. Aos 29 anos, ela tem um emprego que sempre quis na casa de leilões Satsby, em Nova York, e está prestes a voar para Galápagos, onde ela tem certeza que o seu namorado, o médico residente, fim, a pedirá em casamento. Mas, então, um vírus que parecia estar ali, a meio mudo de distância, aparece em Nova York. E, na véspera da viagem, o Finn lhe dá a notícia, que ele não vai poder ir, porque ele foi convocado para atuar na linha de frente da Covid-19. Mas, Finn acaba encorajando a Diana a seguir, porque senão eles vão perder o dinheiro da viagem, que não é reembolsável. Mesmo relutante, ela embarca em sua longa jornada até Galápagos. E, quase de imediato, as férias tão sonhadas dão errado. Ela chega à ilha isolada de Isabela, momentos antes de o confinamento começar, e decide ficar. Embora sua mala tenha sido extraviada, seu hotel esteja fechado e seu espanhol seja bem limitado. E, isolada, ela acaba se aventurando para fora dessas duas zonas de conforto. Afinal, ela está no paraíso. Diana, então, acaba fazendo uma amizade meio estranha com uma família local, na qual ela conhece a Beatriz, uma jovem de 14 anos. E ela começa a conhecer o universo dessa menina e se identificar muito com a infância dela. E também conhece o pai da Beatriz, que é um personagem bem curioso e que convém prestar muita atenção nele também. E, conforme as semanas vão se passando e ela não tem previsão de conseguir voltar, muito menos notícias do seu namorado, dado o fato de que a conexão de Wi-Fi da ilha é bem limitada, ela se vê examinando os seus relacionamentos, as suas escolhas, e, é claro, a si mesma. E é então que surge a pergunta de que, será que quando ela voltar para casa, as coisas vão continuar exatamente como eram antes de ela chegar até ali? E essas perguntas vão tomando cada vez mais vida dentro dela. Uma das coisas que mais se tornaram dolorosas durante a leitura foi relembrar realmente como foi o início do distanciamento social e o questionamento sem fim sobre se um dia voltaríamos a ter dias comuns, que é muito bem visto aqui dentro. Eu lembro que, naquele período, o meu maior medo era ter contato com os meus pais e contaminá-los. E eu fiquei por muito tempo tendo contato apenas por videochamada, assim como milhares de pessoas no mundo todo, que era a forma mais segura de manter contato com as pessoas que nós mais amamos. E, no enredo, nós temos a Diana enfrentando um relacionamento conturbado com a sua mãe, que ela está internada numa clínica, né? E ela tem Alzheimer e ela está protegida do vírus. Mas ela não lembra quem a filha é e o quanto isso é também doloroso para a nossa protagonista, porque ela está convivendo com o distanciamento por causa do vírus e também com a doença da sua mãe. Isso também nos faz refletir sobre o nosso relacionamento com os nossos pais e o quanto nós também temos que nos permitir perdoar para aliviar o peso dessa carga. Afinal, a Diana não tem um relacionamento positivo com a mãe dela e ela começa a entender os motivos. Enfim, não vou dar spoiler, mas ela começa a reavaliar a vida por outra perspectiva. O mais curioso é que, ao longo da narrativa, percebemos também que, conforme a vida avança em direção ao fim, começamos a questionar se todo aquele roteiro pautado é realmente o que nos faz feliz ou se ele se torna a nossa própria prisão. É importante lembrar que fomos nós que criamos o roteiro, então convém analisar com cautela se aquilo está realmente nos fazendo feliz ou nos está fazendo um aprisionamento que a gente acha que se chama felicidade. Minha avaliação geral sobre ele, levando em consideração, é claro, o fato de que eu demorei para me conectar no início, em função dessa vida planejada da Diana, que para mim foi um tédio, é que esse livro vale a pena você sentar e refletir junto com ele, entender as emoções da protagonista que foram muito fortes e que também teve muitos insights sobre esperança, o amor, mas acima de tudo, que independente do caminho que a gente escolha viver, sempre é possível recomeçar. Eu fui surpreendida ao longo da narrativa, mas não vou dar spoilers aqui, mas posso garantir que você também irá se surpreender com a jornada da Diana e como essa história termina. O livro conta com 352 páginas, é dividido em duas partes e separado em capítulos curtos, narrados em primeira pessoa, pela perspectiva da Diana, a nossa protagonista. A edição que tem em mãos, linda, maravilhosa aqui, pertence ao clube da Tagli Inéditos, referente ao mês de maio. E se você tem interesse em participar do clube, e assim como eu receber um livro inédito todo mês, traduzido especialmente para os assinantes do clube, vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vou falar um pouquinho sobre a autora, a Jodie Picoult, conhecida por suas narrativas envolventes e temas complexos que desafiam o leitor a refletir sobre questões éticas e morais. Como vocês podem ver, trouxe muito disso aqui dentro. Seus romances exporam dilemas contemporâneos, como a justiça, a família e a identidade, e são aclamados por sua profundidade psicológica e pela grande pesquisa que tem em torno de tudo isso. Seus livros têm uma capacidade única de nos fazer questionar nossas próprias crenças e perspectivas. Ela é autora de mais de 28 romances que foram best-sellers no The New York Times, e no Brasil em edições como Um Milhão de Pequenas Coisas, Coração de Mãe e a Loucura do Mel. Espero que você tenha gostado dessa resenha, então lembre-se de curtir e compartilhar com seus amigos, porque pode ser que esse livro transforme a vida de mais pessoas. E te convido a se inscrever na nossa newsletter gratuita, cujo link está na descrição desse vídeo, e receber as pílulas da semana, a sua dose de estímulo literário. Ah, eu quase ia me esquecendo. Pode ser que você precise assistir esse vídeo e também a esse aqui. E eu fico por aqui, espero você no próximo vídeo. Um beijão e até a próxima.